E aí pessoal, beleza? Estamos aí para gravar mais uma vez para o canal, que é o Celso Bom, hoje a gente vai estar fazendo um vídeo unboxing de novo É pessoal, estou muito empolgado com o aquário, estou sempre tentando trazer produtos novos aí, beleza? Bom, hoje eu vim testar esse filtro pessoal, que é um Litwin 1400 Joga 1400 por hora aí, ele é um Hangon, não sei como que fala, se se fala Hangon ou Hangon Bom, ele é um filtro externo, diferente dos canisters, ele fica pendurado no aquário Futuralmente eu vou ver se eu compro um canister, atualmente estou usando o Samp Mas eu resolvi testar esse filtro aqui Hangon, que eu sou salário que não é muito bom Mas o aquário é meu, então eu resolvi testar, beleza? Bom, o cara embalou isso aqui para mim, eu comprei em uma loja lá em BH, em Minas Gerais É a Casada, recomendo, quem mora em Minas Gerais, claro, em BH Bom, ele só fez esse instalado aqui para poder proteger mais a caixa, beleza? Eu vou mostrar para vocês a caixa agora, eu vou abrir com a minha tesourinha Só eu recomendo, muito bom A caixa dele é grandona, vocês podem ver ela é bem grande Essa caixa aqui deve ter, ó, está dando dois palmos, minha mão é grande, ó Aqui, ó, dois palmos, minha mão é grande Bem grande a caixa Vocês virem aí, ó Deixa eu juntar aqui É um Litwin 1400, né? Filtro externo motorizado Com a imagenzinha dele Ele não é um filtro novo, eu falo assim Ele não foi lançado há pouco tempo Já tem alguns anos no mercado Então, ele tem a filtragem química A filtragem mecânica e a biológica Tudo que um filtro de qualidade precisa ter 1400 litros hora e 1950, a regulagem dele Aqui em Minas Gerais a gente usa 110 outros mesmo Tranquilo? Aqui do lado aqui tem algumas especificações, né? Bom, agora eu vou abrir a caixa, beleza? Deixa eu só tirar isso aqui Prontinho Bom Aqui é a plaquinha com Plaquinha com o perlonzinho original dele Ó E aqui dentro tem o carvão ativado já Carvão ativado aqui dentro Essa plaquinha eu ponho aqui Essa plaquinha eu ponho aqui E esse aqui também vem mais carvão ativado Duas plaquinhas de cartão Tá vendo? Vou botar aqui E aqui vem as mídias, ó Essa plaquinha vem com muita mídia, viu? É muita mídia É cerâmica, não Cerâmica, né? Não sei Vem muita cerâmica, ó Só pra constar Ela é colada, tá? Muita mídia mesmo Eu vou No primeiro dia eu vou botar um pouquinho da minha mídia aqui Do Samp Só pra poder Dar uma ajudada aqui Pronto Aqui é a parte de captação, ó Aqui a gente tem uma regulagem de vazão A quantidade de água que vai entrar no filtro E obviamente Ocasionando também a quantidade de água Que vai sair do filtro, né? Vocês podem ver ali que é Tranquilo mesmo Aí ele tá Ali dentro tá a bomba Ali dentro tá o impeller da bomba Não sei se vai dar pra ela Acho que não vai dar Ali dentro tá o impeller da bomba Beleza? Bom Gostei Gostei Agora Né? Bomba pra fora da aquário, né? É uma bomba que fica fora da aquário, ó Tá vendo? Se eu não me engano ela submersa também Se eu não me engano é submersa Aí, ó É Light 1400 Beleza? Agora deixa eu encaixar ela aqui Bem vedada, né? Pra não vazar Acho que é assim que fica Ó Bem vedada Parece com a minha que eu tenho ali Que é uma Light 1500 Depois eu vou até procurar Saber se eu posso botar ela aqui no lugar daquela Tá? Aí Agora eu vou encaixar isso aqui E vou botar a minha aquário lá Vou tentar lá na aquário pra ver Como que ele se sai Ok? Deixa eu só mostrar também Essa pecinha aqui, ó Que é uma pecinha que ele Ele controla Essa aqui Eixo reserva, tá vendo? O eixo pra bomba Caso meu eixo dê problema Eles mandarem sem reserva Gostei Aqui tem um caninho Já lá vocês vão saber pra quê E aqui vem um outro paquinho Se eu não me engano é pra Lá pra captação de água Se eu não me engano Vou olhar pra aqui agora Acho que esse aqui é o emendar É o que emenda Se eu não me engano É ó Esse aqui emenda Deixa eu ver Deixa eu manter esse aqui É ó Pra emendar No meu caso eu vou fazer Tá vendo? Ficou bem grande aqui agora Aqui que eu ponho no fundo E ponho lá na aquário Ficou bem grandão agora Ó Tamanho Esse daqui é pra Eu encaixo ele ali Eu encaixo ele aqui Tá vendo aqui? Tem um bininho aqui? Eu encaixo ele aqui Ele vai permitir ter bolhas Dentro do filtro Entendeu? Vai puxar a oxigenação Pra dentro do filtro Vai ocasionar bolhas Dentro do filtro Beleza? Bom pessoal Esse foi o vídeo unboxing Mostrei todas as peças dele Daqui a pouco Eu faço um outro vídeo Mostrando ele no aquário Beleza? Então valeu